I ain't here for the money, I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'ma do it off for you, come along with you Você conhece o Zomboso? E sabe da história dele? Então venha comigo descobrir mais sobre esse inimigo bizarro do Ben Zomboso é retratado como um palhaço sombrio e cruel Com um senso de humor negro Ele gosta de fazer piadas sombrias sobre seus inimigos E usar o medo deles para conflitá-los Em Supremacia Alienígena ele exibiu um comportamento muito mais sádico e psicopático Usando armas letais e tentando fazer a família de Ben sofrer Matando Sandra lentamente e assustadoramente Foi até sugerido no início de seu retorno que ele havia enterrado alguém E até agora ele é a única pessoa conhecida que encantou esteeme Além de seu tio Rex Zomboso raramente ataca sozinho Sempre reunindo uma equipe para fazer seu trabalho sujo por ele Originalmente ele usava os psicoloucos Mais tarde Zomboso liderou uma coalizão entre vulcanos, encantriz, sete sete E outros que foram derrotados por Max Ironicamente apesar de ter prazer em assustar os outros O próprio Zomboso tem medo Sendo assustado por fantasmático, goendo a forma anodita e espantoide Dito isso, vamos para a história do Zomboso Senhoras e senhores Esse é o circo dos horrores Um show com tantas dores E todos seus temores Que alegria Público sorria Nossa próxima atração é o João Gosto, o palhaço Slashack Em algum momento antes da saga clássica Ebert J. Zomboni Foi mordido por um zumbi Depois foi deixado como morto E mais tarde foi resgatado por um circo Em sua primeira aparição Em bandas clássicas O Zomboso ensina shows para atrair pessoas E depois usar sua máquina O piciaço Para drenar a felicidade e a energia vital delas Para que depois ele os coma Deixando as esgotadas e tristes As vítimas também envelhecem Sugerindo que Zomboso se alimente mais da sua felicidade e vida Durante tudo isso, os psicólogos roubavam a cidade Embora não seja notavelmente poderoso entre os inimigos de Ben Ele provou ser um pouco difícil de derrotar Pois Ben estava sofrendo de courofobia O medo de palhaços Mesmo assim, Zomboso acabou sendo derrotado por Ben Que venceu seu medo de palhaço Depois de ver o efeito do piciaço em Max e Gwen Ele usa o fantasmático para derrotar e assustar Zomboso Além de destruir a sua máquina Vemos aí mais uma aparição marcante de fantasmático Entre outras na saga clássica Já que Ness bem pode ter sugerido Que Zizker assumiu a personalidade de fantasmático Já que ele afirma que até ele se assustou Após isso, Zomboso acaba explodindo em confetes E nunca mais é visto na saga clássica Os psicólogos aparecem em episódios posteriores Alegando que não viram Zomboso desde a sua derrota Após uma longa ausência, Zomboso retorna em supremacia alienígena No episódio de ataque onde eles moram Após a identidade de Ben ser revelada para o mundo Ele se torna um mestre de cerimônias E faz vários ataques organizados contra a família de Ben Com a ajuda de vários inimigos antigos do mesmo É uma tentativa de se vingar de Ben Depois que a maioria foi davatada por Max Zomboso formou uma equipe com Encantriz e Vulcanos Zomboso sequestra Sandra E usou como refém para levar Ben, Gwen e Kevin para seu esconderijo Ele então o separa Com o plano de que Encantriz e Vulcanos derrubassem um a um Seu plano acabou saindo pela culatra Quando ele tentou matar Sandra de uma maneira lenta e cruel Pois Gwen ficou realmente brava E se transformou em sua forma anodita Crescendo para um tamanho gigantesco E gritando com ele para deixar a família Tennyson Bem como a família de Kevin sozinha Gwen deixou Zomboso espalhar a palavra para todos os outros inimigos Confirmado por Darwin e MacDuff Zomboso então retorna em Omniverse logo no primeiro episódio Quanto mais as coisas mudam parte 1 Onde ele tenta roubar um cérebro do banco de cérebros Já que vimos que em Omniverse sua aparência lembra mais um zumbi Que é o que ele é Quando é derrotado e levam o cérebro dele Ele acaba dizendo Estou enlouquecendo Dando a entender que ele tem uma essência maior com zumbi Já que antigamente não era mostrado isso Mas agora sua aparência e essa sua personalidade sugerem isso Ele então é preso na prisão dos encanadores Porém em Tenzo Roboso vindo aí É revelado que de alguma maneira ele escapou E deixou Jerry no seu lugar O colocando como a fantasia dele mesmo Ele então traz de volta os psicoloucos Para se alimentar do medo das pessoas E transformá-los em palhaços zumbis Vemos aí que agora ele está diferente Ele não se alimenta mais da felicidade E agora ele pode transformar suas vítimas em zumbis O medo de palhaços de Ben acaba voltando E isso acaba fortalecendo o zumboso Ele acaba sendo derrotado por Espantoide Que acaba destruindo uma máquina de medo E o zumboso escapa através do canhão Para evitar ser pego pelos encanadores E assim acaba a história do zumboso Vemos aí então que o zumboso é um dos vilões mais interessantes de Ben Já que este põe medo no nosso herói Vemos que em supremacia alienígena Ele pode não demonstrar medo Mas foi revelado que ele tem sim Ele apenas não queria admitir para Kevin Que tenha medo de palhaços E ele finge não se lembrar Que lutou contra zumboso na saga clássica Então com tudo isso Podemos alegar que zumboso Deveria ser um vilão mais explorado Já que ele é um dos vilões mais interessantes Da saga Ben 10 Mas enfim, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho Falou e tchau 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 Tchau